Como é que surgiu a tua paixão pelo Vasco? Meu pai era muito fanático do Vasco, ele sempre falava sobre o Vasco para mim. Ele sempre me chamava para ver os jogos do Vasco, ele dizia, bora ver o jogo do Vasco, bora! Vamos botar essa camisa do Vasco para a gente ver o jogo. Tayane, a torcida do Vasco fez um bandeirão em homenagem ao Gui. Como é que foi a tua emoção naquele momento? Nossa, foi lindo demais na hora que nós vimos aquele bandeirão sendo levantado lá no setor sul que eles levantaram o bandeirão. Eu fiquei tão emocionada, o Gui ficou paralisado olhando a bandeira levantar. Eles não esperavam, né? Não, ali não, porque a gente é visto pequeno, né? Aí depois a gente foi fazer a reportagem e foi que a gente viu que aquele bandeirão foi muito emocionante. Foi uma homenagem muito linda para o Gui, para o Heitor, né? O Gui guarda tudo. Esse bandeirão foi em que dia e em que jogo, você lembra? O Fortaleza. Foi contra o Fortaleza, que a gente venceu de 1 a 0. E também o Marcelo Paz, ele me deu uma camisa do Fortaleza. Foi mesmo? O presidente do Fortaleza. Fortaleza é bonito. O Raimundo Fagner, o cantor, o compositor. Tem um jogador do Vasco, ele joga no Fortaleza, que o nome dele é Iago Pikachu. Pikachu. Rapaz, aquela camisa 22 que ele usava no Vasco, ele usa no Fortaleza e faz gol para caramba. Não é? É verdade. Você acha que ele poderia jogar no Vasco hoje, Gui? Sim. De voltar, né, filho? Mas o Marcelo Paz não vai deixar. Saiu Pikachu, vai encerrar a carreira lá. Vai terminar a carreira. Eu aceitaria a mais boa vida para ele de volta para o Vasco com todo prazer. Com todo prazer. Aliás, quando você teve em Fortaleza, você encontrou o Pikachu lá? Não, só encontrei o presidente. Agora, apesar do Gui ser vascaíno, ele vem recebendo o carinho de todas as torcidas, né, Thayane? Todas as torcidas. Conta um pouquinho sobre esse tipo de carinho que o torcedor do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo tem por ele. O Gui é vascaíno, mas o Gui ama futebol, né? Então, assim, isso é um grande diferencial. Porque quando teve a final do Fluminense, né? É Boca, né? É, Fluminense e Boca, Libertadores. O final da Libertadores. Até eu torci pelo Fluminense, né? Eu sou brasileira, a gente torce pelo Fluminense. E o meu pai é Fluminense e o meu avô também é tricolor. Então, a gente ficou feliz com a vitória do Fluminense. E a gente o levou para as redes sociais, foi até criticado. Ele foi muito criticado até... Os vascaíno não aceitavam. Alguns, né, não aceitaram. Deu uma polêmica grande, mas... Explica você, Gui, e o nosso vascão. É, não torci pelo Fluminense, não. Tem que ser vascão. Mas ele é vascão, né? Mas ali era contra o Boca Juniors, que é um time da Argentina. É. Era Brasil e Argentina. É, então. Não, eu sou brasileiro. Eu gosto muito de futebol. Eu torço para todas as torcidas. É. Mas você já visitou vários clubes por aí pelo rio, não já? Sim. E lá no Recife também. Só um dia nós fomos no Santa Cruz e no Sport. É mesmo, cara? Nós ficamos 24 horas lá no Recife. Quando a gente levou... Santa Cruz. É o hino do Santa Cruz. Santa Cruz. Nós ficamos lá aproximadamente 24 horas. Nós fomos para a audiência pública sobre a doença dele. Que o deputado de lá nos levou para representar. Quem é que levou? O João Paulo. O deputado João Paulo. E nós fizemos lá uma audiência pública. Foi linda. Foi histórica para a gente. Conhecemos outras crianças com epidermólise. Lá em Pernambuco eu ganhei duas. Eu ganhei duas blusas do Santa Cruz. Do Santa Cruz, é? E duas bermudas dele.